Bom dia, família amada, na mais perfeita paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou a sua irmã em Cristo, Marli Regiane, iniciando mais um devocional aqui no canal Marli Regiane, levando Deus à família. Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje, ao qual é intitulado O Que Separa o Homem de Deus? Antes da leitura, oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Aleluias! Pedindo que o Senhor venha abençoar este devocional. Pedindo que o Senhor venha falar em cada coração, dando sabedoria, dando entendimento da Tua Palavra. Abre nossos olhos espirituais e fica conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 66, versículo 18 Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Amém? Bom, o que este versículo quer nos dizer? Não se trata só de um motivo egoísta que pode dificultar as nossas orações, mas o pecado não confessado também pode desfrutá-las. Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar e o Seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, Mas as suas maldades separam vocês do Seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, e por isso Ele não os ouvirá. O pecado não confessado em nossas vidas vai fazer com que as nossas orações não sejam respondidas. O salmista escreveu Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Podemos orar com paixão, podemos orar com fé, podemos orar com todo o entusiasmo que tivermos, Mas se há algo em nossas vidas que não é correto diante de Deus, nossas orações não serão ouvidas. Quando nos aproximamos de Deus com o pecado em nossas vidas, Deus efetivamente diz Se você quer ter comunhão comigo, precisa se arrepender desse pecado. Você não pode viver essa vida e então viver a minha vida. O pecado não confessado vai atrapalhar nossas orações. Quando foi a última vez que você pediu a Deus para limpá-lo e perdoá-lo do seu pecado? Qualquer um que ache suas orações ineficazes não deve concluir que está pedindo para Deus algo que não está de acordo com a sua vontade, mas deve-se chegar a sós com Deus com a oração do salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Está lá em Salmo 139, versículos 23 e 24. Antes devemos ir consertar nossa vida perante o Senhor para depois buscar a sua presença porque o pecado ele nos afasta, nos separa do Senhor. Aleluias! E Deus mandou o seu Filho amado para sofrer e morrer por nós para nos ensinar o caminho correto o caminho da salvação, o caminho da redenção. Aleluias! E através de Jesus Cristo podemos novamente ter comunhão com o Pai. Aleluias! Mas devemos ser seguidor de Jesus, andar em retidão, fazer a coisa certa e sempre nos arrependermos daquilo que não é correto perante o Senhor. assim a nossa vida será abençoada e nossas orações serão ouvidas e atendidas. Amém? Guarde esta palavra no teu coração e agora vamos orar para encerrar este devocional. Querido e amado Deus, obrigada por mais esta palavra, Senhor. Obrigada pela tua presença, pela tua graça, Senhor. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Aleluias! Enche nosso coração do teu temor, do teu amor. Nos ensina, Pai. Aleluias! Amar a ti sobre todas as coisas e perdoar o nosso próximo, aquele que nos ofende, Senhor. Ah, Pai, que possamos andar segundo a tua vontade e não a nossa, Pai. Nos purifica, nos santifica e fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Meus amados, eu vou encerrando este devocional pedindo que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Um beijo no teu coração. Um beijo no teu coração.